O mês de setembro é o mês do amarelo, mês de suicídio, olha aqui que flor mais linda, o laço, essas aqui são de EVA, essas são de fita de gorgurão, pompom de lã, gorgurão e gorgurão e failete. São o vídeo do amarelo, que é o vídeo do mês de setembro, que é mês do suicídio, gente. Beleza? Vai curtindo, comentando, compartilhando, tá bom? Gente, essas florzinhas, eu amo fazer ela, amo fazer tudo, 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 tudo. Eu amo fazer artesanato em geral, mas é raramente eu pego para fazer. Mês do amarelo, setembro, viu? Olha a seteada aqui, ó, de pompom, que fofa. Até que tá no bico de pato. Mês do amarelo, setembro, mês do amarelo, setembro, mês do amarelo. Amarelo é uma cor linda, bastante vibrante. Mês do amarelo, setembro, mês do amarelo, setembro, mês do amarelo, setembro, mês do amarelo.